Que Deus nos abençoe, abra sua Bíblia conosco no capítulo 12 de Romanos, no verso 18 Um versículo curtinho, que fala bem ao nosso coração Romanos capítulo 12, verso 18, diz o seguinte Se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos Vou ler novamente Se possível, se é uma condição, possível, vírgula Quando depender de vós, vírgula, tem de paz com todos Eu tinha preparado na semana uma palavra sobre aliança e sobre posicionamento Aliança versus posicionamento E hoje, quando eu fui orar por esta palavra, o Espírito Santo falou Pergunta para mim, qual é a palavra que o povo precisa receber? E aí eu comentei Se eu tiver com dor de cabeça e tomar remédio para a coluna, vai tirar a dor da cabeça? Sim ou não? Se eu tiver com a unha encravada e tomar remédio para o estômago, vai resolver? Sim ou não? Sim ou não, gente? Por que? Por que? Porque remédios foram feitos especificamente, cada um para a devida necessidade Da mesma forma, uma palavra eloquente, uma palavra rica em muitos formatos Mas que não traga algo para a necessidade do povo Às vezes ela vai ficar sem utilidade Você tem uma sala de jantar Mas você coloca lá Móveis Que não são uma mesa e nem cadeiras Vai resolver? É sala de jantar? Qual a peça mais importante de uma sala de jantar? Mesa e cadeira Qual a peça mais importante do quarto? A cama E cada cômodo Tem as peças chaves mais importantes, não é verdade? Da mesma forma Cada povo Tem uma necessidade E nós Pregadores Ministros deste lugar Sempre teremos que depender do Espírito Santo Para que Ele nos dê No alto céu Uma palavra revelada Que venha de encontro Com a atual necessidade Das ovelhas Se você estiver morrendo de sede E eu te der Batata frita Vai resolver? Os mais velhos aí Eu sou o mais velho aqui Bom, alguns vão se lembrar Tinha uma propaganda, né? Que um camarada chegava Num deserto Andando naquele sol quente Aí chegava A testa suada Aí dava um tapa Assim em cima da mesa Do balcão Do armazém E falava Me dá Batata frita Aí o cara olhava E disse Esse cara é doido Comia batata frita Mastigava Agora me dá Pastel Frito Aí depois ele pedia Me dá bolacha Aí comia tudo Que era de sal Aí tinha a frase Isso mesmo Provoque a sede Até não querer mais Depois acabe Ela com Quem lembra? Aí tem Não sou só eu Que sou velho aqui não Gente que lembrou Tinha um refrigerante Chamado Tim Que era um refrigerante De limão Aí ele Tomava aquele refrigerante De limão ali Descendo ali Aí a gente estava Assistindo televisão Que ia sair Correndo para o mercado Para comprar uma garrafa De tim Dava sede na hora E assim É Deus conosco Igreja O Senhor quer Que você E eu Matemos a nossa sede Na presença dele Matemos a nossa fome Através da palavra dele É muito bom E nós estamos estudando Um livro de liderança Do Bill Hybels Maravilhoso Mas para que maior História E ensinamento de liderança Do que a Bíblia Sagrada Do que o Mestre Jesus Do que o Mentor Jesus Do que o Mentor Jesus O Coach Jesus Ele que nos ensina a viver Ele é a nossa bússola de vida Ele é o nosso caminho a seguir Ele é a nossa pedra de esquina Pedra angular Ele é o nosso caminho Ele é a nossa direção Ele é o nosso calor Ele é o nosso sal da justiça É Ele Jesus Cristo de Nazaré E aí o Senhor Me deu uma palavra Para trazer Para o meu E para o seu coração Para Deus falar Com a igreja Vocês sabiam Que primeiro Ele fala Com o pregador É isso mesmo Pastor Zama Deus precisa falar Primeiro comigo Como eu vou falar Algo Com vocês Que Deus não me falou nada Aleatoriamente Eu não estou fazendo palestra Eles estão trazendo Uma mensagem De cura De vida De libertação De milagre De transformação Da tua história Existem pessoas Que passam As suas vidas todas Sem saber Quem elas são de verdade Sem saber Qual é o motivo Pelo qual elas estão vivas Sem saber Qual é o propósito Delas estarem vivas Sem saberem Qual é O seu destino Final Que Deus o chamou E nessa noite O Espírito Santo de Deus Te traz aqui Para te dar uma palavra De cura E se eu tivesse Que dar um tema Para essa mensagem Seria Superando Amarguras E mágoas Podemos dizer juntos Superando Amarguras E mágoas Amarguras E mágoas Jesus Olha esse texto Olha esse texto Se possível Quando depender de vós Tende paz Com todos Sabe por que está escrito isso? Porque Deus sabe Que nem sempre Tu vai conseguir ter paz Com todo mundo Tem gente que você fala assim Rapaz Aqui está difícil ser crente Viu? Às vezes tu está Lá no teu trabalho Às vezes você está lá No meio de um lugar Que você está fazendo alguma coisa E tem gente boa lá Que ele testa a tua fé Você fala Rapaz Estou quase saindo da graça aqui Tem gente Que você se esforça Para ter paz com ela Tanto que na Bíblia Está escrito Se possível Para nós termos paz Se depender de nós Foi a Bíblia que diz Meus irmãos Deus conhece O teu e o meu coração Ele sabe Que ao longo da vida A gente vai acumulando Informações No nosso HD Coisas que nós vivenciamos Pessoas que nós conhecemos Nos relacionamos Negócios que fizemos Que deixaram Traumas Que deixaram Amarguras Que deixaram Mágoas E elas foram Sendo guardadas Na nossa mente Existem uma classe de pessoas Que são as pessoas Que chegam ao final do dia Elas não colocam O lixo para fora Elas vão deixando Acumulando Cestos e cestos de lixo Aí começa a dar mau cheiro Existem pessoas Que tem o hábito De não guardar nunca lixo Pode ser uma lixeirinha Tem gente que tem lixeira pequena Sabe por quê? Que não gosta de acumular lixo Jogar Despachar rápido Não quero juntar lixo aqui não Mas existem pessoas Que são especialistas Em guardar mágoa E no momento do calor Das emoções O que ela faz? Despeja tudo Mágoas Amarguras Que vão sendo Acumuladas Dentro de nós Tragicamente A amargura Começa aos poucos A gente não percebe É como um sapatinho de lã Ela vem de uma pequena palavra De gestos Pequenos De gente que dá uma cutucadinha E fala assim Uh, eu estava brincando A Bíblia fala sobre isso Tem gente que magou Outras pessoas E fala assim Não era brincadeira E vai acumulando Sabe? Coisas pequenininhas Se você pegar uma lixeira For jogando bolinhas de lixo ali Casquinha de fruta Ela enche do mesmo jeito Não enche? Por mais que sejam pequenas As coisas que você vai jogando Papelzinho de chocolate Bilhetinhos Do trabalho Todo dia No local de trabalho Não tem que trocar Não tem que jogar o lixo fora Por quê? Porque Por menores que sejam Se deixar Eles vão acumulando Sem perceber nitidamente Uma ofensa Ela entra no nosso coração Fazendo Morada No nosso íntimo Sabe? Faz morada Uma coisa pequenininha Se você não jogar o lixo fora Começa a morar Dentro de você Aquela pequena mágoa Aquela pequena ofensa Aquela pequena palavra Sabe? Te chateou E você falou assim Não Eu vou aguentar calado Se você chegar para a pessoa Fala Fulano Não fala assim comigo não Por que você está me tratando Desse jeito? A pessoa vai ficar até Quando alguém Falar duro com você Falar alto com você Surpreenda a pessoa Diga para ela Olha para ela E fala assim Por que você está falando Comigo desse jeito? Eu te fiz alguma coisa? A pessoa Às vezes ela está cansada Às vezes a pessoa está estressada Sabe? Às vezes ela teve um dia difícil E ela não percebe Ela começa A ficar áspera E começa às vezes A destratar Falando mais alto Conversando sem olhar Nos olhos E geralmente A gente faz isso Com as pessoas mais íntimas Mais próximas E sem perceber Mas se você fala com a pessoa Por que você está falando Comigo desse jeito? A gente fica até A pessoa Às vezes fica sem grata Oh, me desculpa É porque eu estou estressado Porque eu estou cansado Mas eu não sou seu para-raio Eu sou seu marido Eu sou seu pai Eu sou seu filho Eu sou sua esposa Eu sou sua namorada E a gente Me perdoe E aí é uma oportunidade Que temos ali De fazer o que? Jogar o lixo fora Sim ou não? Se possível Quando depender de vós Tendes paz Uns com os outros É o que a Bíblia está falando Essas situações Elas vão se aprofundando Na nossa mente Criando, ó Os buracos Fundo Profundo E vai entrando Na nossa mente E ao longo do tempo E a gente não percebe E nós passamos A vida inteira Contando Os nossos sofrimentos Se a gente Não vigiar Igreja Sabe o que que acontece? Toda vez que a gente Encontra com alguém Nós começamos A falar A fazer sabe o que? Contar As nossas dores Para a pessoa Rapaz Preciso te contar aqui Minha esposa Está difícil Para a Fabiana Vou te falar Fabiana Tudo ela briga comigo Tudo a Fabiana Me chama atenção Eu vou começar A achar ruim Ou botar defeito Ou contar A minha dor Para alguém E a pessoa Vai resolver O meu problema Existe Pessoas que aprenderam A contar os seus problemas Para Jesus Existem pessoas Que aprenderam A contar as suas mágoas Suas tristezas Para Jesus E aí quando ela Quando ela se encontra Com o outro Às vezes ela está Passando por uma prova Por uma dificuldade Por um desafio E as pessoas E aí como é que você está? Estou ótimo Estou bem demais Rapaz Jesus é bom Tem gente que parece Que tem os palitinhos Na boca Que está sempre sorrindo A pessoa pode estar Passando uma prova Que for Mas ela está sorrindo Não Está tudo certo Está tudo ótimo A minha sogra Por exemplo Ela é desse jeito Minha sogra pode estar Ali se arrastando E aí Dona Rosa Como é que está? Oh meu filho Estou bom demais Jesus é bom Está tudo Estou vendo Minha sogra magrinha Sabe Às vezes Uma dificuldade E ela fala Que está tudo bem Sabe o que é isso? Pessoas Que tem hábito De contar as suas dores Para Jesus Contar mágoa Para o outro É você pegar o lixo E colocar Na casa do outro Você ir na casa do outro Para contar mágoa É você pegar o seu lixo E transferir para ele E essa não é a melhor opção De Deus para nós Às vezes Você está num dia Maravilhoso Extraordinário E alguém chega Na tua presença E só fala de problemas Só conta os problemas E nem contou para Jesus ainda E se você está na graça E se você está na graça Você fala Meu irmão Vamos orar aqui Vamos contar isso aí Para Jesus Porque eu não tenho muita palavra Para você hoje não Eu também não estou Dando melhores Qualidades hoje não Eu também tomei barro Meio tijolo Então vamos Vamos dobrar o joelho aqui Vamos clamar Ao pai Que tal E aí você começa Junto com a pessoa ali A pessoa é mesmo Fica até com vergonha Às vezes E aí você Vamos ler a palavra Vamos ver o que Deus Quer falar conosco Abra a Bíblia Lê um texto Aí já começa a quebrantar Já é o lixo Começou Ir para a lixeira Aí dobra o joelho Jesus Olha a nossa vida Pai Olha a minha história Jesus Eu não pedi para passar por isso Senhor Eu tenho plantado Coisas Boas Eu sou terra fértil Pai O Senhor tem me dado Sementes boas Mas o Senhor está vendo Aqui a minha dor E aí O Espírito Santo Começa a vir Ele começa a permear Teu coração Começa Te inspirar Para escrever uma canção Começa a te dar ideias Deus fala assim Faz assim Que vai dar certo Ora por ele Quando ele está dormindo Põe a mão na cabeça dele Escreve um bilhetinho Abençoando ele Põe no bolso dele No meio do dia Do calor da situação Que ele foi enfiar a mão no bolso Para pegar o celular Vem um papel junto Que ele olha um bilhete E é você Ministrando palavras De afirmação Sobre a vida dele De cura Amarguras E mágoas Passamos a vida inteira Reencontrando os nossos sofrimentos A qualquer ouvinte disponível Contando para as pessoas Né E elas não tem poder De trazer cura para nós De trazer palavra De libertação para nós E aí Sabe o que acontece? O ressentimento Imagina Quem já foi à praia? Quem já foi à praia? Você pegar E fazer uma bola assim De barro Na praia E você Jogar no mar Ela se desfaz Pega uma bola De futebol De basquete Uma bola que você estiver brincando Afunda a bola Na água Ela vai ficar lá embaixo? Se você soltar ela O que acontece? Ela emerge de novo E ainda espirra a água Para quem está em volta É você pegar As suas amarguras Quando você está Levando amarguras Para as pessoas À sua volta É como você pegar uma bola Afundar e soltar Ela sai de novo E ainda Mola todo mundo em volta Às vezes As suas amarguras Elas respingam Nas pessoas E aí às vezes Eu estou intoxicado Com a minha amargura E acabo Intoxicando as pessoas Que estão comigo E aqui Nós estamos hoje Para ministrar Uma palavra de cura Sobre a sua vida O Senhor conhece O teu coração Como é que nós podemos Evitar que a amargura Se mova Nos nossos corações Como é que nós podemos Lidar Com os nossos sentimentos Em vez deles Deixar que eles Se transformem em mágoas Você e eu Todos os dias Nos relacionamos Com pessoas E no meio Das conexões Dos negócios Dos diálogos Ou você gera Coisas boas Sensações boas Na vida das pessoas Ou você leva Benção Para as pessoas Ou mágoas E amarguras Quando você não está bem Você acaba Às vezes Fazendo com que Outras pessoas Também não fiquem bem E a palavra de Deus Fala Se a Bíblia Que está te dizendo Se possível Tende paz uns com os outros É porque Deus sabia Que nem sempre A gente está em paz Nem sempre Nós estamos bem Nem sempre Nós sabemos Como resolver o problema Mas a palavra de Deus Desde o princípio Ela diz Deus sabia Que nem sempre Era possível A gente viver Em paz com os outros Romanos 12 Verso 18 Se possível É porque Deus sabia Que nem sempre Seria possível Mas Deus exige Que perdoemos A todos E todas as pessoas Sem exceção Que nós vivamos Em paz Em relação às pessoas E fala ainda Que nem sempre É o que acontece Nossa falta de perdão É real Quando escolhemos Manter a amargura Deixando-a Amadurecer Em ressentimentos Em nossos corações O que isso quer dizer? Quem lembra da história Do patrão E do servo O servo tinha uma dívida grande Com o patrão E o patrão Chegou brabo com ele E falou Chegou o dia amigo A gente deu tempo demais Está na hora de você me pagar Vai lá Chamou os outros servos E falou Vai lá Toma tudo que ele tem Traz a mulher Os filhos dele Tudo como dívida E aí o servo Se humilha Diante do patrão Fala Pelo amor de Deus Não faz isso não Eu vou trabalhar Eu vou te pagar Eu vou pagar Minha dívida com você Não tira minha família De mim não O porquinho que eu tenho Não tira de mim não É a Bíblia que fala Que naquela hora O patrão se compadece Dele Se compadeceu Falou Rapaz Eu vou anistiar Você dessa dívida A partir de hoje Tu não me deve nada Está tudo certo Segue em frente A tua vida Vamos para cima Vamos para frente E vamos Recomeçar daqui Aquele homem sai Na alegria profunda Deus tocou O coração do patrão Ai glória a Deus Não devo mais Vou seguir a vida Acontece muito isso No meio de nós Aí Ele está indo para casa Acabou o expediente Está ele indo Com a maletinha dele Para casa Feliz da vida A maletinha de ferramenta E aí No meio do caminho Ele encontra Outra pessoa Que é com o servo dele E aí Falou Rapaz Tudo bem Estava te procurando mesmo Lembra que Tu está me devendo Aí eu lembro Rapaz O outro Estava quase desviando Estava te escondendo na rua Estava te vendo Aquele camarada ali Não Vem cá Rapaz Não esqueci não Tu está me devendo Paga aí Me paga logo Aquilo que tu me deve Aí a pessoa Rapaz Me ajuda Eu quero te pagar Eu sou honesto Eu vou te pagar Me dá mais um tempo Eu vou te pagar Não dou tempo nenhum não Foi lá e tomou Tudo dele Executou a dívida Deixou ele sem nada Aí os amigos Do que tinha sido perdoado Vem aquela situação Falam Rapaz Esse cara é doido Ele foi perdoado Numa dívida Daquele tamanho lá E está cobrando Uma merreca dessa Daquele camarada ali Que está passando necessidade Sabe o que eles fazem Vão lá e contam Para o patrão Fala Patrão Sabe Gente boa lá Que o senhor perdoa A dívida dele Ele encontrou outro Que devia uma merreca Para ele E foi lá Escalou Foi para cima dele Falou Me paga agora Não teve misericórdia O senhor acabou De perdoar ele O que? É mesmo? Chama ele lá Falou Você é um servo Mal e infiel Por causa disso Por causa disso Eu estou trazendo De volta A tua dívida E agora Tu vai para o cárcere Ele vai ser preso Até tu pagar Aquilo que tu me deve E a gente olha assim Nossa que história forte Né? Quantos de nós Refletindo aqui Já passamos por situações Que a gente errou Que eu pisei na bola E Deus me perdoou As pessoas Que eu viri Me perdoaram E aí Eu passo por uma situação E alguém me fere E na hora que a pessoa me fere Aí sabe qual é o meu discurso? Mas você não sabe O que ele fez contra mim É porque você não está no meu lugar É que você não está na minha pele Tu não sabe Que tu não comeu um quilo de sal Você não sabe O que eu passei E não perdoa Sabe? Mas ela se esquece Que ela já teve Uma dívida muito maior E um dia Ela foi perdoada Existem pessoas Que carregam Cargas De amarguras De mágoas Porque Não liberam Perdão Talvez Deus esteja falando Com alguém aqui esta noite O perdão Foi feito Para ser Dado Quem eu acho Que eu sou Para não perdoar De verdade Você acha Que você merecia Deus ter mandado Jesus morrer na cruz Por você Por você Você acha Tu acha Que tu merece Mesmo Tu é tão bom Assim Que você merece Jesus ter morrido Por você na cruz Eu tenho uma notícia Para te dar Tu não merece Nem de longe Nós não merecemos Nem de longe Foi pela graça Não foi por mérito Por merecimento Isso não vem de nós É dom de Deus É graça Graça significa Favor E merecido É algo Que eu não mereço Mas Deus me concedeu Aí eu não vou perdoar Aquele que me ofendeu E eu vou ficar juntando Sacos e sacos de lixo Dentro do meu coração Porque eu não sei O que é perdoar Com o discurso Ninguém sabe O que eu sofri Ninguém estava na minha pele Eu é que sei Se eu tenho que perdoar ou não Ok Quer voltar A dívida que tu tinha Tá se esquecendo De quem você era Antes de Jesus Te abraçar E te pegar no colo Quer voltar Pro vômito Pro amassar Do pecado Que é voltar A desgraça Amarguras Mágoas Nos impedem De perdoar Pessoas Porque nós guardamos No coração Tanta sujeira E tanta mágoa Que isso bloqueia As nossas sinapses Neurais Se você for estudar Neurociência Você vai aprender Muito sobre perdão Sobre não acumular lixo Sobre não atrair Coisas ruins Sobre não atrair Palavras negativas Sobre Quando a gente fala assim Profetiza coisa boa Sabe o que é isso? Lá na linguagem lá do mundo Não fala palavra negativa não Atrai energia ruim O povo fala lá fora Sabe o que é energia ruim? É opressão maligna É demônio É depressão É isso É isso que é energia ruim Para quem conhece a Bíblia Sabe o que é a tal Da energia ruim Física quântica É Bíblia gente É outra coisa não Saiu tudo da palavra de Deus E aqui o Senhor Nos traz essa noite Para a gente refletir Se foi A Bíblia que está dizendo Se possível Tendo paz uns com os outros Está mais do que claro Que tem gente Que é difícil A gente ter paz A despeito disso O Senhor está nos ensinando Sobre Inteligência emocional Sobre perdão Sobre cura Sobre jogar o lixo fora Sobre andar limpo Sobre ser leve Sobre não pesar Na carga do outro Sobre não criticar o outro Sobre olhar para uma pessoa E ver a pessoa Toda suja Mas olhar para o sapato dela Brilhando E falar Rapaz que sapato lindo Você focar Naquilo que a pessoa Tem de melhor Tem gente que é o contrário Vê uma pessoa toda limpa Mas vê um pingo De barro no sapato do outro Rapaz Que sapato sujo E não vê nada de bom Que tinha no outro Meu Deus Quem conhece gente assim Que só critica Que só vê o defeito do outro Precisamos aprender Elogiar mais Olhar mais O que tem de melhor no outro Se formos olhar Todos nós Inclusive eu O principal Se formos olhar o defeito Eu tenho que ser o primeiro A descer daqui Igreja Não tenho a menor condição De ficar aqui Em cima desse altar Se formos olhar O defeito de cada um aqui A gente vai ficar Só criticando E querendo dar bronca Eu já fiz isso Mas se eu for olhar As qualidades Que cada um de nós temos Eu falo Rapaz Nós somos a melhor igreja do mundo Só tem gente talentosa aqui Só tem gente Só avião Só potência Nesse lugar Deus quer que nós sejamos assim Nós vejamos Aquilo A criação De Deus Olhar para o outro Do jeito que Deus vê o outro Olhar para si Do jeito que Deus nos vê Eu preciso parar de olhar para mim E ver só As mazelas As mazelas O sangue de Jesus Me purifica De todo pecado É a Bíblia que diz Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez Novo Aí Você está num relacionamento falido Você fala Minha vida acabou Porque terminei o relacionamento Você perdeu o emprego E agora está buscando Uma nova coisa Você está Mudou de lugar Está numa casa Que não está ainda Amobilhada E você olha assim Olha o lado positivo Deus está te dando Uma oportunidade De você recomeçar A sua história Diferente Tudo tem um lado positivo Uma garrafa Isso aqui Preste atenção Pronto Eu bebi até a metade Eu sempre dou esse exemplo Está aqui de água Se eu perguntar Para uma pessoa Essa garrafa está meio cheia Ou meio vazia para você Meio cheia Meio cheia E para você Para você Para você Tem gente que vai dizer Que está meio vazia E as duas respostas Estão corretas Tanto meio cheia Quanto meio vazia As duas respostas Vão estar corretas A forma Como você vê Se você acha Que está meio cheia Você está certo Se você acha Que está meio vazia Você também está certo Se você acha Que essa igreja Aqui É uma igreja Que não é um bom lugar Porque tem muita poeira Você está certo Mas se você achar Que esse aqui É o melhor lugar De São Sebastião Porque é o lugar Onde tem a rota Que conecta São Sebastião A Jardim Botânico Você também está certo Eu prefiro enxergar Que a gente pegou O melhor lugar A cidade Vai explodir O Alto Banguera Aqui na frente E a nossa igreja Vai ser a mais bonita Da região E o povo vai querer Vim para onde? Perto de casa Ar-condicionado Estrutura Bem organizada Melhor espaço Kits da cidade Médicos aqui na igreja Dentistas Advogados Psicólogos Tudo congregando aqui Para ajudar Os irmãos Que congregam aqui Nós já estamos profetizando Você pode dar um amém? É isso Como é que você vê As coisas Que aconteceram com você As mágoas Que sobrevieram Sobre você Foi que fizeram Ser quem você é hoje Talvez Se você tivesse ficado Numa redoma de vidro Sendo tratado A pão de ló Recebendo o melhor Que possam te dar Melhor comida Melhor estrutura Melhor escola Melhor roupas Melhor colégios Talvez você nem valorizasse Nada disso Existem pessoas Que são muito frágeis Porque nunca foram Confrontadas Porque nunca foram Contrariadas Ser contrariado É antídoto Para você Ser contrariado Faz você Engrossar o casco Faz você Raciocinar e falar Como é que eu posso Transpor Esse obstáculo Quando tem gente Que vê o primeiro Obstáculo Para Para Diante do obstáculo Sabe por quê? Ela não foi treinada A transpor obstáculos A desviar Passar por cima Passar por baixo Cavar um buraco Arrancar a telha Quebrar a parede Sai do outro lado Mas atravessar os obstáculos Ela não foi treinada Para isso E fica frágil Deus não nos fez Para sermos frágeis Deus não nos fez Para andarmos Carregando lixo Deus não nos fez Para andarmos cheios De mágoas E amarguras O Senhor nos fez Para sermos curados Sermos cheios De Espírito Santo Sermos sarados Sermos cheios De autoridade De poder De unção De graça Para colocar as mãos Sobre os enfermos E os curar Para expulsar demônios Para libertar cativos Para tirar aqueles Que estão da prisão Para desenrolar Os mortos Jesus fez isso Ele falou Tirar a pedra Os homens tiraram a pedra Ele falou Lázaro Vem para fora Ele ressuscita o morto E quando Lázaro Está fora Todo envolto Em ataduras O que Jesus fala? Desataio E deixá-o ir Homens Soltos Na presença De Deus Deus ressuscita o morto Mas quem tem que desatar Ele é você O papel de Deus Ele faz Mas Ele nos usa Para desatar Eu quero profetizar E acreditar Que nós nunca mais Faremos um evento Sequer Com as mulheres No sal quente Tendo que organizar Sendo que nós somos Um bando de homens E a gente vai lá Come e desfruta Mas as mulheres Que organizam as coisas Tenham vergonha disso Eu quero profetizar Que nós homens Seremos aqueles Que vão avante Igual um dia Nós reunimos Um bando de homens aqui Viemos lá Vamos à igreja E deixamos uma igreja brilhosa Deus quer que a gente Faça isso sempre As nossas esposas Têm orgulho de nós As mulheres solteiras Que chegaram nessa igreja Olham para os homens solteiros E falam Quero casar com aquele homem ali Que ele não é preguiçoso não Fui lá ontem à tarde Na casa da Aline Está o Miguel lá Nove anos de idade Com a enxada lá Espalhando o negócio Do sal quente Falando Esse aí não é preguiçoso não Glória a Deus O Senhor quer Que nós sejamos Soltos na presença deles Livres do lixo Livres das amarguras Livres das rachaduras Do caráter O Senhor nos chamou Para andar De vitória em vitória De fé em fé Igreja Você está comigo É a palavra de Deus Quem diz Se possível Tendes pais Um com os outros Às vezes parece que a semana É uma casa cheia de cachorro Que é um brigando com o outro Um confrontando o outro Um late mais alto que o outro Misericórdia Nós somos o povo de Deus O povo de Deus é educado O povo de Deus É sóbrio Olha nos olhos Fala como eu posso te servir Como eu posso ajudar Não tem aquela camisa Como eu posso ajudar Aquilo tem que estar escrito Assim no nosso teste Onde a gente for A Fabi falou essa semana Eu acho que tem o brilho de Cristo comigo Porque às vezes eu chego nos lugares As pessoas falam assim Nossa você é tão bonita Ela fala Nem sou tão bonita assim Eu acho você tão bonita assim Ela Não, mas não é uma beleza normal Não pode Porque Eu recebo tanto essa palavra E eu quero acreditar Que é o brilho de Cristo Na minha vida É isso gente Nós precisamos exalar Sabe o perfume de Cristo O brilho de Jesus Falei sobre isso hoje Né Na oração das seis Quando a gente está com fome Às vezes Ou está até sem fome Passa na frente de uma padaria E o pão acabou de sair Né Quentinho aquele pão Aquele cheiro Hum A gente vai até Igual no desenho Flutuando Em direção ao pão O pão nos atrai A gente quer comprar E comer o pão Quem tem Jesus É como um pão quentinho Exala aquele cheiro Boa E as pessoas querem Ser atraídas E estar conosco As pessoas querem Ficar perto de nós Elas querem Conselho da gente Elas querem A nossa oração Elas querem Ser nossas amigas A propósito Quantos amigos você tem? Eu conheço pessoas Que não tem amigos A Bíblia fala Que quem tem muitos amigos Sai perdendo Mas fala também Que existem amigos Mais chegados que irmão Sabe quem é um amigo Mais chegado que irmão? É o exemplo clássico Três da manhã Você liga pro fulano E aí O que foi? Rapaz Meu pneu furou aqui Tô aqui na estrada Onde é? Cinquenta quilômetros Manda a localização Tô indo Morto Dô nas costas Morrendo de sono Trabalhou muito Mas vai Amigo Ou então Amiga Tô bem hoje não O que foi amigo? Tô lá de serviço Para o serviço Pra escutar amiga Vem Vamos morar junto aqui Aí tu libera uma palavra O Senhor nos chamou Pra sermos livres De amarguras e mágoas Devemos perdoar Porque nós fomos perdoados Devemos perdoar Porque um dia Nós fomos perdoados E a falta de perdão Acumula lixo Nas nossas vidas É claro Nós podemos às vezes Não entender Alguns comportamentos No entanto Jesus entende Eu costumo dizer E aprendi Que todo excesso Revela Uma falta Falta de que? Falta de que gente? Todo excesso Revela uma Falta Falta De amor De quem deveria ter dado E não deu Aí você vê uma pessoa Cometendo muito excesso Xinga palavrão demais Mente demais Chega atrasado Sempre nos lugares Sabe o que é isso? Isso é um excesso Né? Todo excesso Revela uma falta Quer entender essa pessoa? Pega esse excesso dela E enfia na história dela Da vida dela Aí você vai olhar Ah, é por isso Que a pessoa é desse jeito Você vai entender a pessoa Em vez de criticar Você vai entender Aí você vai abraçar ela E orar com ela Pra ajudar ela a vencer Esse gigante E vai ministrar sobre a vida dela Vai abençoar a vida dela Em vez de ficar só criticando Mas é o excesso dela Às vezes a gente não entende O excesso das pessoas Mas o Senhor entende Que não dá à pessoa o direito Ou a zona de conforto De manter-se no excesso Excesso nunca é bom Excesso é além, né? Excesso é algo demais Deus quer que nós tenhamos O que é o equi? O equilíbrio Mas quando eu não entendo o outro O Senhor entende Quando alguém não me entende Por que que eu estou sangrando O Senhor me entende Jesus, sabe por que que ele entende? Porque ele foi espancado Ele foi cuspido Ele foi humilhado Foi rasgado Foi dilacerado Por amor A pessoas como eu e você Que não merecemos Por isso ele entende Pessoas amarguradas E as pessoas amarguradas Elas precisam na verdade De amor Elas precisam de verdade Na verdade De um milagre de Jesus Do abraço do pai Ontem estávamos aqui no culto Ontem à noite Nós vimos homens adultos Chorando de soluçar Sabe o que era aquilo? Eles estavam se sentindo Amados por Deus Porque às vezes A sociedade só olha O lado errado da pessoa Naquele momento Aqueles homens se sentiram amados Eles se lembraram Que existe um Deus Que o ama E eles se sentiram de novo No colo do pai E ali eles choraram Na presença do Senhor Se derramaram Confessaram pecados aqui Sabe Oraram junto conosco É o que Deus faz Ele cura A amargura De mágoas De tristeza E eu não sei Para quem é a palavra Que Deus me trouxe Para eu ministrar essa noite Mas existem pessoas Que estão guardando lixo Dentro de si Mágoas e amarguras Pessoas que não estão Perdoando mais Porque tem um discurso Ninguém sabe O que eu passei E quer que eu perdoe Não é assim? Não, não é fácil não Ok E o que Jesus passou Para você? Foi fácil querido? Foi fácil? João 3,16 Diz que Jesus Diz que Jesus Que Deus Na verdade o pai Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito O único filho Deu seu único filho Porque Deus Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha vida Eterna Vida eterna O Senhor Quer que nós tenhamos Vida eterna E vamos morar No céu com Ele Queridos A vida aqui é breve Jesus vai voltar A vida não é só aqui não Tem muita gente Pensando só em juntar dinheiro Só em construir propriedades Só em aumentar Sua renda E está se esquecendo Foi uma palavra Tão forte Que a gente conversou Ontem e hoje Sobre isso Interessante né Senhor Eu evangelizei Eu ganhei vidas Para o Senhor O Senhor Eu ficava na porta Recebendo as pessoas Eu curei muitas pessoas No teu nome Mas elas tem pecados ocultos Que não confessa Guarda o lixo Lixo de mágoa De falta de perdão Senhor Quantas pessoas Eu levei para a igreja Quantas vezes Eu trabalhei para o Senhor E Jesus vai olhar E vai falar assim Simplesmente Nunca vos conheci Você pode até Trabalhar muito para Deus Mas se você não se arrepender Dos seus pecados Não consertar tua vida Com Deus E não decidir Deixar Jesus Ser o único Suficiente salvador Da tua vida Tu pode até Ser abençoado na terra Fazer milagre Ser usado por Deus Mas tu não vai entrar No céu não Filho Porque no céu Não entra pecado Não entra pecado Os nossos pecados ocultos Seja eles quais forem Eles não entram no céu E se não houver O verdadeiro arrependimento Genuíno E falar Senhor Muda minha história Senhor Me perdoa Senhor Eu me despojo hoje De toda mágoa De toda tristeza Que está na minha alma Eu quero que liberar perdão Sobre fulano de tal Que me magoou Que me passou para trás Que me deve E não me pagou ainda Que mentiu para mim Que me traiu Que me tratou mal Que bateu em mim Que cuspiu em mim Que me humilhou Que fez bullying comigo Que me destratou Que ficou rindo de mim Nas minhas costas Eu quero perdoar essas pessoas Eu quero sair daqui hoje Leve ao passo Que se Jesus voltar hoje Ou se Jesus me chamar Se algo me acontecer Eu quero estar ali E morar no céu Com Jesus Porque eu entendi Que no céu não entra lixo Não entra amargura Eu preciso ser curado Eu quero orar por você Essa noite que precisa De um milagre